Rogério Donato, grande abraço nosso presidente. Grande abraço pra vocês pra terceira final da Copa África Portugal. Acho que vai ser um jogo muito pegado, duas equipes que tem muito apetite, como a gente diz na gíria do futebol. Eu acho que o plantel do Minas é maior, o Minas é um time mais experiente, mas o time do Santos compensa isso na vontade. Então a gente tá com muita expectativa de ter um grande jogo, uma grande decisão. Sem dúvida alguma, vai o nosso presidente Rogério Donato. Anderson, número 11, uma das novidades do time praiano pra essa competição. Fernando também é cobrador de faltas e olha o Tigrão. Vai pra cobrança de falta, Tigrão. O França vai lá, atrapalha. Olha no detalhe como parece o Petkovic e o nosso França, né? Vai Tigrão. Barreira formada por quatro jogadores, quatro minutos, primeiro tempo. Osmair preocupado, o goleiro do Minas vem pra cobrança, Tigrão, pé de esquerda. Osmair e se repouser a bola rápida. Ailton tem liberdade e traz por dentro o Bailton. Acionou o Augusto, mano a mano, ele e o Adelson. Augusto bate, cruzado, bate pra fora. Lançamento pro Augusto, nas costas do Madelson. Augusto passa perto. Tem força, tem chute forte. Eu acho que o Santos tá dando uma descuidada na marcação em cima dele. Vem mais, o Minas na área, França, pé de esquerda na trave. Barreira sendo formada por três jogadores, Bilzão é bom na bola parada, Augusto também. Só que tem o Tigrão, uma barreira quase que intransponível. Pra cobrança, Bilzão chutou na barreira. decidiu pela força ao invés de colocar. Bilzão, tabela com Augusto. Devolveu na entrada na área, protege Wagner, sai do gol, Tigrão. Uma das novidades da Copa Áfia, o árbitro de vídeo. Quem está apitando o jogo é o uruguaio Fernando Falsi. Quem está como árbitro de vídeo, nada mais, nada menos do que salve Espírito, Alafagundes Filho. Dá pra mostrar agora o salve, o nosso mestre que deu uma linda palestra ontem no nosso hotel. Ao lado dele, o Naldo, que é responsável pelas, é o diretor de imagem da Áfia TV. Tá aí o salve, Espírito Afagundes Filho, árbitro renomado no Brasil e mundialmente conhecido, ele é o nosso árbitro de vídeo. No primeiro jogo, na decisão, nós já tivemos o VAR sendo utilizado numa marcação de pênalti que o salve estava apitando e o Eduardo César Coronado Coelho que fez inclusive o curso na CBF de árbitro de vídeo. Afirmou pro salve que havia o pênalti do Júlio em cima do César e aí teve a cobrança do Éder para o primeiro gol, a goleada de 9 a 0 do madrugada pra cima do Nippon na categoria Daimon. 28 minutos é falta pro Minas Brasília, toma muita distância Augusto, ele faz um Ritual, perna esquerda Augusto, ai carimbou as costas do Kena. Toque de lado do Marrom, pica-pau levantou Augusto, espalma Tigrão! Tigrão, grande defesa. E aqui no canto da tela, outro ângulo pra você do trabalho do árbitro de vídeo, no caso o Sálvio que está ao lado do Nacionaldo. Tomou o primeiro e único gol, controla a gola na goleada por 9, é um gol de pênalti no fim. Denilson, vem Santos, Denilson penetra, perna direita, vem no carrinho pra fazer o corte, o Jair, é o Júnior Boi com a 15, daí é o Jair. Vai pra cobrança de falta o Santos, Tiel pra bola, toma distância, perna direita, Tiel pro gol, por cima. Vai bater o tiro de meta o canhoteiro Tigrão, apita Fernando Falci. Vim de papo neste primeiro tempo de Santo zero, Minas Brasília também zero. A saída de bola pertence ao Minas Brasília. França está na bola, vai dar o pontapé inicial desta segunda etapa, apita o árbitro Fernando Falci. A bola volta a rolar aqui em Portugal, imagens da Áfia TV, com o comando do Rona, com a direção de imagem do Naldo, com os nossos câmeras, o Rodolfo, o Rafael, também o Peterson. Trabalhos de fotografia do Andrézão e também do Jean. Passadas largas do capitão do Santos, bola pra Cabanhas, mano a mano ele, o Geraldinho. Cabanhas rolou na entrada da grande área, pro Denilson, voltou, Cabanhas, perna esquerda, cruzamento, tira, Ailton. É, olha, o Ed, o que a gente consegue visualizar agora é o seguinte, o Minas no primeiro tempo foi muito perigoso. Minas teve quatro chances claríssimas de gol, as quatro foram nos pés e na cabeça do Augusto, mas agora no segundo tempo a pressão é total, mas a chance de gol, aquela chance real, com o trabalho do Tigrão, ela não acontece. Em contrapartida, o time do Santos começou a se arriscar um pouco mais, tá tomando o campo, o time do Santos primeiro tempo jogou praticamente inteiro na sua defesa, já ganha campo, já começa a trabalhar no campo do Minas e o jogo fica eletrizante. Vem cruzamento pra área, sai do gol, Osmaíra. Mais uma mensagem, Marluce Barros, sou a irmã do Cabanhas, quero o gol dele e quero ver o Santos campeão e parabéns ao Tigrão pelo belíssimo torneio, obrigado. Olha o Augusto, perna esquerda, aí tem goleiro, segura Tigrão. Muito obrigado, viu, Marluce Barros, pela sua mensagem. O Guiga coloca aqui no nosso chat, haja coração, não tô aguentando. Bilzão, vem, bola por cobertura na trave, a sobra Augusto de frente pro gol, pimba! goleiro, 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 gol do Minas Brasília. Bilzão viu o Tigrão adiantado, tentou por cobertura, a bola pegou no travessão, na sobra. Augusto não perdou a marca. Gol do Minas, 20 minutos, segundo tempo, pode ser o gol do título. E nos pés do artilheiro Augusto, décimo gol dele no torneio. 1 a 0 pro Minas Brasília. Que gol importante pro time do Distrito Federal. Gol do Augusto, décimo dele no torneio. Era tudo o que ele queria, um espaço pra poder bater. E a inteligência do jogador. Ele viu o Tigrão avançado, tocou a bola por cobertura, foi no travessão e na volta. Ele concluiu. Chega ao seu gol, um gol tão esperado, né? Mas foi a equipe que mais criou também pra chegar marcador de um gol. E por isso, vence por 1 a 0, Rogério. Daqui a pouquinho a gente vai ver o gol do Augusto. Bola do Quena pro Cabanhas. Olha o empate. Cabanhas limpou o goleiro, bateu e se machucou os Maíra, hein? Julinho é jogador de salão, viu, meu querido Ed? Certeza absoluta. Olha o espaço que tem pra carregar o Augusto. Enfiou na ponta a direita, tem condição. Miguelzinho invadiu a área, tem esquilo. O toque, esquilo pra matar o jogo. Pimba! Gol do Minas Brasília. Tem estrela. Esquilo, você tem estrela. Ele acabou de entrar no jogo pra dar o título ao Minas Brasília Tênis. Veja a festa. Com o banco de reservas, esquilo vai dar um beijo no Reinaldo. Esquilo quase não veio pra competição. Tava machucado. Ele vai agradecer o Miguelzinho pela assistência. Esquilo, você tem uma estrela gigante. Veja o passe do Augusto. A defesa do Santos parou. O Robertinho dava condição. Miguelzinho cruzou. O esquilo ainda se livrou do flash. E com tranquilidade, no contrapé do goleiro Tigrão. Dois a zero, Minas. Outra chance pra Augusto. Ele toma distância. Perna esquerda da bola. Vem a bomba do Augusto. Longe do gol do Tigrão. A pita. Fernando Falsi termina o jogo. O Minas Brasília é campeão da categoria gold da Copa Áfia Portugal. O mundo dá volta e graças a Deus eu tô aqui feliz. Fiz a final. Implantamos o VAR. Primeira vez no mundo. No campeonato amador com intervenção do VAR. E logo no primeiro jogo nós tivemos aí várias ações. E foi muito legal. O Sálvio junto. A gente é o mundo. Dá tanta volta, né? Tava afastado do Sálvio porque a gente era amigo de arbitragem. Ele parou e eu também. E agora nos encontramos de novo nas Copas Áfias. Estaremos juntos aí em muitas e muitas Copas. Obrigado, Caiba. Obrigado a todos. E tô muito feliz mesmo. Muito mesmo. É a foto oficial do vice-campeão da categoria gold da quarta Copa Áfia de futebol. em Portugal. Equipe campeã. Convido o Bilzão. Capitão para receber das mãos do presidente da Áfia. Rogério Donato. Mais um troféu. É a equipe campeã da categoria gold. Parabéns ao Minas e à Brasília. Parabéns ao Minas e à Brasília.